Boa noite, povo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, vamos começando mais uma live aí. Esperar os meninos entrarem aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Vamos começar. Já assiste a gente aí, meu, hoje vai ser bom. Não sai, não. Fica aí que os meninos vão entrar e hoje tem testemunho, hein? Aí, Valê, bora, Valê. Aê, fala, Alexandre. Você sumiu de novo. Sumi de novo, Alexandre. Não é possível, Alexandre. Todas as lives têm o mesmo começo, né? Você reparou? Caraca, hein, meu. Aquele dia eu saí, entrei e ficou de boa. Sério? É. Sai e entra de novo. Não, deixa o Ricardo entrar e aí eu saio. Tá bom. Ó, ele já tá entrando. Calma aí, Pat, eu preste atenção no que vocês estão falando, velho. Não, tá bom. Pode sair aí e entra de novo. A gente espera você. Vai lá, rapidão. Tá, chama o Ricardo aí. Já tá aqui, ó. Já tá aqui. Pessoal, boa noite. E aí, Ricardo. O Alexandre vai sair e voltar aqui só pra ver se ele consegue me ver. Ah, nem o Ricardo eu tô vendo agora. Então, então sai e entra de novo aí, Alê. Eu te puxo aqui. Saiu. A gente tá entrando aí, hein, povo. Pegar o Alê aqui. Esperar de voltar aí, pessoal, que o Alexandre pra variar tá com umas técnicas. Vamos ver se ele veio agora. Já aceitei aqui. Vamos ver aqui. E aí, Alexandre? Agora eu vejo o Ricardo e não te vejo. É, então eu acho que já tá bom, né? Ô, velho, não sei. Cara, o negócio é zoado, velho. É, é do dia, Alê. Desencana, velho. Relaxa. Eu vou ficar quieto aí, aí você não precisa ficar me vendo, entendeu? Fica tranquilo. Ai, ai, ai. Meu Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que já entraram. Obrigado por vocês estarem entrando, né? Vamos entrando aí, que hoje tem testemunho, hein? Tem testemunho hoje, hein? Mas hoje a gente acha que não vai ter convidado, só se vocês quiserem falar ainda, entendeu? Se aparecer alguém aí que tá assistindo que queira dar um testemunho, né? Queira contar alguma coisa legal pra gente. Aí a gente já aceita vocês aqui pra gente pegar aí o que que eles têm pra falar pra gente. Se não, os meninos vão mandar ver com o testemunho deles aí, que tenho certeza que vai ser top. Primeiramente, vamos fazer a nossa oração aí, pessoal. Vamos lá. Quem vai orar por nós, Ricardo? É você, Ricardo, hoje? Pode ser. Abençoa a nossa live aí, Ricardo. Bora lá. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, apresentamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Também, Senhor, a vida de cada pessoa que vai entrar durante essa live, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a nossa comunicação. Abençoe a Deus, Senhor, abençoe também na vida de cada mundo, de cada pessoa que estará aqui presente. Abençoe também, Senhor Deus, através dos nossos testemunhos, usa as nossas vidas, Senhor, pra que o Seu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, meninos, digam uma coisa pra mim. O que que vocês acharam aí, né, dessas duas semanas que a gente recebeu os convidados, né, e que trouxeram pra gente aí testemunhos, que a gente não é comum, a gente tá ouvindo, né, são de outras pessoas, não são nossos, né. E aí, como que foi a experiência? Fala o Ricardo aí primeiro, o que que você achou? Cara, eu achei bem impactante, começando com a sua, que eu fiquei de boca aberta, não sabia em detalhes, né. Somente a segunda parte, foi muito impactante, tudo aquilo que Deus fez. Ah, também a da, esqueci o nome da moça. Amanda, Amanda. Da Amanda, nossa, que Deus fez também. Enfim, acho que as três, na semana passada também, nossa, foram várias também, do Bruno, do Marão, né. Cara, foram, assim, muito edificantes todas as três lives que nós fizemos, né, eu acho que foi muito bom mesmo, muito bom. Foi edificante. Sim, não dá nem pra parar, né. Fala aí, Alê, e aí você, o que você achou? O testemunho é aquilo que eu falei antes de começar os testemunhos, naquela live que a gente fez. O testemunho é algo que empolga a todos, né, porque se você consegue ver que uma pessoa alcançou a graça, por que que você não pode? É. Né, foi liberto de alguma coisa, de um problema financeiro, de saúde, recebeu um milagre, por que que você não pode? Por que que você se diz não merecedor? Sim. Então, tá todo mundo no mesmo barco, cara, todo mundo é merecedor, cara. E é por isso que é legal o testemunho, porque ele impacta outras vidas. Com certeza, cara, com certeza. Eu quero, antes de passar pra vocês, só uma palavra que eu tô pra falar todas as semanas e não falei. Mas eu achei legal aqui que eu li, né, em Atos 1, 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Né? É isso, né? Cara, e é isso, é sobre isso, entendeu? Recebendo o poder, né? Recebendo esse presente que a gente recebe, que é a palavra de Deus, pra gente poder entender ali todo o contexto que tem, todas as histórias, tudo que aconteceu. E a gente perceber que tem total a ver, né? Que é um paralelo ali com a nossa história, com o que a gente tá vivendo. Tanto em questão de lutas, em questão de deserto, em questão de milagres, cura, etc. Só que se a gente puxar pro dia de hoje, né? Pra gente ver que tem tudo a ver. E nós recebemos isso. E o que é que a gente tem que fazer? Passar pra frente, cara. Passar frente em todos os lugares, né? E, inclusive, uma parte que eu acho legal aqui, que também está em Atos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, Coragem! Pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Entendo assim, quantas vezes a gente vai repetir os nossos testemunhos, né? Ao longo da nossa caminhada. Pra pessoas diferentes, pra contextos de situações diferentes, que você vai encaixar uma chavezinha que virou ali, que aconteceu com você, que você já repetiu em muitas situações. E a gente tem que cada vez multiplicar isso mais. Quanto mais a gente falar, melhor. Mais milagre acontece, né? Eu vejo que é comum, e com certeza é comum a vocês dois também, que conforme a gente vai conversando com as pessoas, cara, no dia a dia, a gente vai vendo que uma coisa que você fala, você vê que o olho da pessoa até brilha. Uma situação que você falou ali, que aconteceu com você, o olho da pessoa até brilha, sabe? E, inclusive, quando você testemunha aquele que você era lá atrás, com situações que nem dariam orgulho pra ninguém. Quando você fala da sua transformação, né? Você vem lá de trás e fala, pô, eu era assim, eu fiz isso. A pessoa olha pra você e fala, sério mesmo, cara? Você tá falando sério que você era, essa pessoa era. Por quê? Porque você já se transformou tanto, que a pessoa já não tem como te enxergar daquele jeito que você sabe que você era. E isso é muito bom, cara. E a gente tem que falar do nosso passado, daquilo que a gente foi lá atrás, sem medo, cara, de julgamento, de nada. Porque Deus tá vendo a gente, sabe que o nosso coração já tá apontado pro hoje, pra agora, pra essa transformação toda que a gente passou, né? Cara, são duas situações, né? Às vezes você conhece uma pessoa agora, há pouco tempo, que já te vê esse novo homem. Mas o mais legal são as pessoas que te conheceram no passado e falam, é mentira. Esse cara... Não é possível, tá fingindo, tá fingindo, cara. É, mentira, é personagem. Tá querendo aparecer. Então, e é isso que é o legal, né? É você levar a resposta não só pela palavra, mas sim pelas atitudes que você tem colocado na sua vida. Isso. Né? Às vezes a atitude mesmo, às vezes você falar, não falar mais palavrão, por exemplo, ou o fato de você antigamente tentar e beber tudo que você podia e hoje você não bebe mais. É... Verdade. Enfim, cara. É... São várias situações que te mostram pra aquela pessoa e falam assim, cara, mas o cara tá mudado mesmo. O cara tá mudado mesmo. Isso é legal. Né? As pessoas te enxergarem diferente como elas te viam de um jeito e hoje elas não conseguem mais ver aquela mesma pessoa. É. É isso. E aí, Ricardão? É. Cara, eu acho que o... Ricardo congelou? Não, não. Não, já lê? Congelou? Não, não. Não. Não, tô te ouvindo, pode falar. Pode ouvir. O testemunho, cara, eu acho que é tão interessante que é como vocês falaram, né? A gente acaba falando várias vezes. Eu acho que é tão interessante, cara, que a gente acaba se deparando com pessoas no decorrer da nossa jornada, muitas vezes que estão passando por aquilo que nós passamos no passado e nós conseguimos superar com a graça de Deus, né? Com a ajuda do Senhor, né? Então, muitas vezes, o nosso testemunho acaba sendo esperança pra outras pessoas, né? Eu tenho... Do testemunho que eu vou contar hoje, cara, e assim, recentemente a gente tem encontrado pessoas que estão passando, sofrendo muito pelo que minha esposa e eu nós passamos, sabe? Ah, é. Então mesmo, cara, eu escuto muito, eu sei mais ou menos o contexto que você vai falar, eu escuto muitas situações que a gente vê um... a pessoa perde as esperanças até, né? E isso acaba refletindo em outras coisas, né? Ao redor, o que é uma falta acaba virando, se transformando num potencial que acaba comprometendo todo o relacionamento ali, né? E se realmente não tiver uma direção, se não houver realmente um companheirismo mesmo, né? Do casal ali, uma parceria, entendo que deve ser complicado, cara. E vejo muito isso acontecendo ultimamente, tá? Mas vai ser muito legal pra que a gente possa encorajar as pessoas, né? A não perderem a esperança, entendeu, Ricardo? Isso com certeza vai nos ajudar. E aí, vamos tirar no Paroim pra quem vai dar o primeiro testemunho. Como que é, Alexandre? O mais velho. Pode começar. Não é? Os mais velhos que conhecem? Os que estão aqui já conhecem o meu testemunho. É mesmo, Alexandre? Mas não é os mais velhos que têm prioridade? Não, eu faço as vezes. Poxa, mas... Ah, você não trouxe o cartão, é isso? Não, cartão de idoso, não. Isso, pô, velho. Então vai ter que ser o Ricardo mesmo. Tá bom. Eu vou perder a bênção qualquer dia, velho, eu perco. Meu, se pegar um corte, cara, de cada live, eu enchendo a paciência do Alexandre porque falo que ele é velho, velho. Meu, você vê, tem um trecho de cada live. Deve ter 16 trechos. Dá pra fazer um cortezinho. Não, e na academia, eu tô puxando o ferro. Essa praga fala assim, ô, deram todinho hoje no asilo? Porra, você, cuidado. Você tá sentindo falta de mim lá na academia, eu tenho certeza, cara. Cara, na verdade, eu nem tô indo mais lá pra academia. Eu tô treinando aqui no condomínio com o Arthur. É só eu não ir, cara. Não tô indo mais lá, parei. Mas é por causa do Arthur, cara. Porque ele pegar ele no breu, né? Entendi. Entendi. Não, tudo bem, Alexandre, eu entendo, mas eu sei que você sente falta da minha pessoa aí em São Paulo. Em São Bernardo. Tem, lógico. Lógico, você é um cara muito importante na minha vida, meu irmão. Aí, ó, tá vendo? É isso aí. Mesmo enchendo a paciência dele, chamando ele de idoso toda hora. Mas ele te ama, ele te ama. Você é irmãozão dele. Você que é recíproco dele também. É verdade, com certeza. Amor de irmão aí, muito forte. Bora, vai. Quem vai falar? O Ricardo começa com o testemunho? Tá, pode ser. Então, se possa ser seu, filho. Manda bala. Pô, cara, acho que depois da minha salvação, como eu disse pra vocês anteriormente, eu acho que, cara, a minha família que eu tenho de mais precioso, né? Minha esposa, meus filhos, e hoje eu olho, né? Vejo aqui os meus filhos correndo, brincando, fazendo, eu olho e falo, meu, não preciso de mais nada, né? Eu sempre tive o sonho de ser pai, minha esposa de ser mãe, desde sempre. Nós nos casamos já, vou fazer 18 anos esse ano, e logo quando nós nos casamos, nós decidimos ser, ter um filho, né? Minha esposa e eu. isso você tinha quantos anos, Ricardo? Cara, agora eu tô entregando. Não, mas não tem jeito, né? Eu tinha... Quando eu quis ter filho, eu tinha 32 anos, né? Foi quando você casou? Sim. A mesma idade que eu, cara. Isso aí. E aí nós decidimos ter filho, né? Minha esposa e eu, eu achei que a gente fosse engravidar muito rápido, né? Tipo, se casou, eu falo, meu, acho que no outro mês a gente já vai engravidar. E acho que até, acho que todos os casais, todos os casais, não, mas boa parte dos casais acho que passam por isso, né? Aquele lance de ansiedade e tal, de muita coisa. A gente, nós ficamos aí o primeiro ano tentando e não conseguia. A gente falou, acho que é porque eu tomei a esposa, acho que eu tomei remédio muito tempo e tal. E aí entrou o segundo ano, a gente tentando e não conseguia. A gente falou, pô, vamos investigar. E aí começaram a me investigar e tal. E não conseguia, fizemos vários tratamentos pra entender e tal. Não tinha nada de assim, inicialmente de anormal, né? E aí a minha esposa engravidou, né? A gente engravidou a primeira vez. Nisso, antes dela engravidar, a gente já tinha recebido algumas profecias nas igrejas que a gente teria filho, né? Que Deus ia dar um filho pra gente e tal. Então a gente tava meio que assim, tranquilo em relação a isso, né? E quando ela engravidou a primeira vez, a gente ficou feliz e montando um quartinho, aquela coisa, a família inteira, tudo esperando, né? Eu sou o caçula dentro de casa, minha esposa e tal, minha esposa engravidou. E aí quando ela tava com 14 semanas, ela teve um aborto espontâneo. Então a gente ficou meio assim e tal. Cara, foi, caiu o mundo pra gente, porque a família tava gerando toda uma expectativa, e a gente, o quartinho pronto e tal. Vocês já tinham, com quanto tempo que foi, ou, Ricardo? Isso foi depois, a primeira gravidez, a gente já tava com 5 anos, cara, casado. Não, mas ao tempo de gestação, quanto que foi que ela perdeu? 14 semanas, dá o quê? 3 meses? 3 meses. Ah, então vocês já tinham contado com todo mundo. Vocês já tinham contado e tal. Sim, não, a família inteira, todo mundo já sabia, cara. Eu fiquei sabendo, a minha esposa, foi bem no meu aniversário, na semana do meu aniversário, nós fomos almoçar, minha esposa me deu uma caixinha, e na caixinha que tinha, quando eu abri dentro, tinha uma chupeta, cara. Foi pro meu presente de aniversário, essa gravidez, sabe? Então, assim, gerou toda uma expectativa, aquele sonho, quarto montado e tal. E aí, num belo dia, ela começou o dessengramento e tal, teve um aborto em casa, e a gente ficou mal, né, cara? Pra contar pra família, a família inteira, assim, numa expectativa, teve um familiar que não entendeu, tipo, achou que a gente abusou, que fez alguma coisa. A gente ficou muito deprimido, muito deprimido. E aí, passou exatamente mais um ano, um ano e pouquinho, ela engravidou de novo. Ela engravidou de novo, a gente falou, bom, isso já passando com o tratamento, com os médicos, tudo com os médicos, assim, esses médicos especialistas, né? Teve até um médico que ele virou pra gente e falou assim, cara, até quatro gravidez, perder até quatro gravidez é normal, ainda pensei comigo, falei, pô, minha esposa não é um cachorro, né, meu? Perdeu quatro normal. Ah, nem brinca. E aí, cara, meu, foi dito e feito, a gente, ela tava de doze semanas na segunda gravidez, perdeu também. Perdeu a segunda? Perdeu a segunda. Eita, velho. Perdeu a segunda gravidez, assim, e de novo, a gente já tava, já dessa vez também, a gente contou pros mais próximos, né, assim, que tava grávida, e toda aquela expectativa, não, aconteceu aquela vez, tal, primeira vez, é normal, tal, já aconteceu com fulano, sempre tem alguém dentro de uma família que já aconteceu por isso, minha mãe mesmo perdeu, né, só que minha mãe perdeu uma irmã minha que eu tinha, já tava oito meses depois, a criança já tinha até nascido, mas enfim, a gente pensou, pô, normal, vai dar certo agora, e aí, cara, quando ela perdeu de novo, né, ela começou a sentir, tal, teve que ir pro hospital, e infelizmente, não deu, eu não tinha batimento, mas a criança, cara, eu fiquei tão anestesiado, assim, que eu, eu não tinha, eu não tinha nem força mais pra chorar, cara, porque na primeira eu chorei tanto, eu fiquei mal, não dormia, não comia, e a gente ficava procurando os porquês da vida, né, e vamos lá, você era convertido, já era convertido, você já é convertido há 24 anos, né, sim, você já é convertido há 24 anos, é, sim, a gente já tava assim, minha esposa tava convertida, tinha o que, tinha uns seis anos que ela se convertiu bem depois, né, mas e aí, e a questão de fé sua, como que tava a sua cabeça em relação a Deus nesse momento, cara? Olha, Rafa, eu confesso pra você que assim, eu fiquei com o ponto de interrogação, que assim, com tudo aquilo que a gente já ouviu, a gente sabe o que Deus pode fazer, né, mas a gente, muitas vezes, a gente não se achava merecedor, falava, meu, vai acontecer com todo mundo, mas comigo não, né, e assim, a gente dava uma rola no shopping, aí você via, cara, parece que é igual quando você quer trocar de carro, todo mundo que você olha, você começa a ver aquilo, né, e você vê gente empurrando carrinho, tal, saia na rua, e vinha alguém pedir comida, dinheiro no farol, e às vezes a gente voltava, a gente falava, né, assim, o que que a gente não pode ter, né, a gente tem, graças a Deus, uma condição, a gente pode ter um filho, tudo, e não pode, né, e às vezes, a gente teve esses questionamentos, assim, com Deus, sabe, em relação a isso daí, me ficou muito mal, muito mal mesmo, assim, vontade, tive vontade, nessa segunda, ainda assim, na primeira eu fiquei muito mal, na segunda, cara, eu não tive força pra chorar, sabe, assim, quando ela falou, tal, a gente veio do hospital, fiquei assim, sentei no sofá assim, cara, parece que eu tava drogado, cara, não conseguia me mexer, não conseguia falar, você tá bem, você tá bem, eu tô bem, aí eu falei, quer saber, dessa vez eu não vou chorar, dessa vez eu não vou blasfemar, eu vou agradecer, eu falei, Deus, você olha todo poderoso, se for da sua vontade, eu posso ter, minha irmã tá até aí, vai até mandar um beijo pra minha irmã André, tá aí, legal, boa noite, minha irmã do Ricardo, ela acompanhou bastante, cara, a gente ficou assim, eu falei, cara, eu não vou, eu não vou reclamar, né, vou ficar, se Deus, se for a vontade de Deus, que assim seja, né, só que nesse meio tempo, quando ela perdeu a segunda, a gente falou, e o medo? Aí voltou aquilo, a gente voltou pro médico, tal, pra fazer todo o tratamento, o médico, não, fica tranquilo, a gente vai fazer isso, passando com especialista, ó, também tem fertilização, dá pra fazer isso, dá pra fazer um monte de coisa, a gente falou, meu, mas o que? E aí você começa, muitas vezes, a contestar o poder de Deus, nesse sentido, fala, pô, eu vou precisar, né, usar desses recursos, será que eu não vou ter condição? Será que a minha vez não vai chegar? E o medo de passar pela terceira vez, toda essa dor de novo, sabe? E aí, cara, é porque assim, uma vez que você vai pro terceiro, pra terceira gestação, depois de acontecer isso, a pessoa, não tem como a pessoa não ir com medo, cara, entendeu? É medo dela e medo seu, tipo assim, meu, você não sabe, qualquer coisinha assim, parece que ele tá pisando em ovos, né? Imagino eu, tá? Imagino eu. Cara, é que assim, eu vejo que o homem, é doído pro homem, quando ele, quando perde, mas pra esposa, cara, pra mulher, é, é, é traumático, porque, é com ela o negócio, ali, acontecendo naquele momento, entendeu? No seu caso, foi um aborto, é, espontâneo, ali, um aborto, é, tem casos, é um aborto retido, que a mulher tem que se submeter a uma, como se fosse todo procedimento de um parto, entendeu? Pra tirar uma vida que já não é mais vida lá de dentro. Exatamente. É, cara, a gente ficou assim, e aí começa a ficar aquele questionamento, né, que é exatamente como você falou, ali, perfeito, sabe o problema seu? Eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir te dar, realizar o seu sonho de ser pai, né, e aí também tem o outro lado do homem, será que o problema está sendo comigo? Será que eu não, né, tem algum problema, tal? Né, e assim, foram várias situações, né, e aí a gente lembrava da profecia que Deus tinha usado, várias pessoas falaram, não, né, tinha entregue profecias pra gente, falando que nós teríamos filho, tal, né, e não chegou a falar em relação a tempo, né, e o tempo de Deus não é o mesmo do que o nosso, e a gente resolveu, a gente falou, bom, vamos dar uma ajudinha pra Deus, então, né, Deus falou, a gente fez meio que, é, igual o Braham ali, sabe, a gente falou, vamos nós resolver, então, a gente chegou a arrumar uma pessoa, cara, que ela não queria, é, poder, na verdade, ela não ia ter condição de ficar com a criança, a gente ia adotar uma criança que ainda estava no vento numa pessoa, no Paraná, estava tudo certo, a pessoa não ia ter condição, de ficar, mestiça também, que minha esposa é japonesa, mestiça, né, a gente tinha visto tudo, tal, e aí a gente estava assim, cara, com passagem comprada, passagem comprada não, né, não tínhamos comprado, mas tudo programado já pra ver passagem, tudo, é, pra ir lá, e faltava mais ou menos uns 15, 20 dias já pra, pra acontecer isso daí, e aí a gente, a gente foi conversar com o pastor, pediu uma oração lá, né, pra gente, a gente já tinha decidido que a gente ia buscar essa criança, falou, bom, Deus falou que ia dar um filho pra gente, mas não falou como, né, no sentido, e aí começa a rolar tudo aquela dúvida, né, a gente falou, bom, vamos hoje a gente, então, e aí esse pastor, cara, ele teve um, assim, uma unção, uma autoridade muito grande, e ele falou assim, qual o tamanho da sua fé, você acha que Deus não pode dar? Ah, pastor, mas ela já perdeu duas vezes, a gente já sofreu muito, a gente já fez um monte de tratamento, a gente já gastou o que não tinha, né, a família sofrendo, gerando expectativa com todo mundo, os amigos, e aí você tem que ficar dando explicação pra muita gente também, né, o porquê, o porquê, e aí qualquer coisa que você tá, se você tá, é, 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 uma situação muito difícil, e aí eu saí, esse pastor deu essa orientação pra gente, eu falei com a minha esposa, a gente falou, pô, e aí, vamos lá buscar essa criança, não vamos, e aí, tal, aí eu senti algo muito forte, cara, no meu coração, Deus falou, meu, confia, só tá faltando você confiar, tenha fé, cara, mas um negócio cardíaco, dentro do meu coração, assim, muito forte, e eu saí, assim, meio triste, aquele nó na garganta, né, e aí eu conversei com a minha esposa, e nós decidimos não adotar mais essa criança, pelo meu, não acreditar, vamos, vamos falar pra mulher que a gente não vai querer mais, né, e aí, até aqueles sentimentos, você não tá falando de um animal, que você ia adotar, sabe, olha o tanto de coisa que você começa a mexer, você fala, meu, agora eu vou falar, como será que ela vai fazer, cara, foi um mix de sentimentos, mas a gente falou, bom, vamos agir pela fé, e aí, você acredita, meu, que durante esse período que a gente estava programado pra gente fazer essa viagem, a gente descobriu que eu tava grávida pra terceira vez, e aí, cara, surgiu medo de novo, cara, será que a gente vai passar por isso de novo, toda aquela expectativa, pô, e agora, aí a primeira coisa que eu já falei pra ela, foi, meu, não fala nada pra ninguém, ela também não fala nada pra ninguém, porque senão a gente vai sofrer de novo, e se, e se, e se, e se, e se, e se aquilo, cara, o medo tá com falta. Vamos fazer diferente, né? É, a gente falou, vamos fazer diferente, e aí, cara, Deus é tão maravilhoso que ele une propósitos, né? E aí, a gente tinha uma pessoa na igreja que a gente frequentava antes, que tinha passado exatamente pelo mesmo problema, tinha perdido também, só que acho que foi uma gravidez, se não me engano, que a pessoa tinha perdido, e essa moça comentou com a minha esposa, de um problema que ela tinha, que o sangue dela coagulava, que era, como é que chama? Ah, eu sei, sei, mas não sei, sei, mas não sei. Eu vou lembrar já. Alguém vai saber, vai escrever no chat aí, deve lembrar. O sangue dela coagulava. E aí, ela falou pra minha esposa, ela falou, eu fiz um teste tal, muito simples, cara, de sangue, a gente tinha feito de tudo, não tinha conseguido descobrir o que que era. E aí, um teste simples, essa pessoa falou, o meu deu isso daqui, ó, né? Uma trombose, eu lembrei, um tipo de trombose. E aí, ela falou assim, tá aí, mas o que você vai fazer? Bom, o médico falou que eu vou ter que tomar um anticoagulante na barriga, a gravidez inteira, essa pessoa da igreja. Ela falou, faz esse exame, de repente pode ser o seu. E aí, trombofilia, minha esposa tá participando, ela comentou. Ah, legal. Trombofilia. Exatamente. E aí, a gente viu, e aí, a gravidez dessa moça, engravidou um pouco antes que a gente também. Tipo assim, meses antes. Então, a gente começou a ver, cara, era cada segundo, quando foi chegando a décima, décima segunda semana, a gente falou, bom, foi a última gravidez que a gente perdeu, foi essa, foi exatamente dentro desse período. Cara, pensa, noite sem dormir, sempre tinha o medo tomando conta, e aí vinha a prova da fé, cara, será que a gente vai vencer, vai entrar a décima terceira? Cara, acho que eu nunca orei tanto, cara, na minha vida. Tanto. Eu orava de manhã, de tarde, de noite, no banheiro, tal, e falando com Deus, e chorava, chorava, Deus, pelo amor de Deus, não me deixa passar isso de novo. e aí ela, ela foi, a gente foi acompanhando, essa amiga da igreja também, ela superou também esse período que ela tinha passado, a gente falou, bom, então é isso mesmo, a gravidez dela estava evoluindo, né, por que que acontece? Pra quem não sabe, a trombofilia, nada mais é do que a criança não consegue receber os sais minerais pelo cordão umbilical, né, durante a gestação, porque o sangue não permite. Então essa injeção, né, esse anticoagulante, ele permite que a criança passe a receber, justamente as duas gravidências que ela perdeu, foi por conta disso, a criança não recebeu os sais minerais, ela desenvolvia e, né, não resistia. E aí a gente começou a ver, aí passou a décima segunda, décima terceira, décima quarta, décima quinta, e a gente falou, bom, agora já dá pra, e aí a gente já ficou ansioso pra ouvir o coraçãozinho, toda aquela coisa, a gente foi ouvir o coraçãozinho, mas vem cá, agora vamos lá, esse agente que significa você e ela, como que ela tava, cara, você eu imagino porque eu sou homem, mas como que ela tava, a confiança dela, o que que ela te falava, assim? Cara, ela, por incrível que pareça, acho que Deus, Deus é maravilhoso, cara, eu acho que ela, ela tava tão serena e confiante, assim, cara, eu olhava pra ela, cara, e dava dó, cara, porque eu via ela aplicando, aquela injeção dolorida, cara, a barriga dela ficava roxa, cada vez que ela aplicava aquela, aquela injeção assim, eu falava, meu, ela não reclamava, cara, ela não reclamava, aquilo doía pra caramba, queima aquilo, e ela aplicava a injeção na barriga, tal, e ela, meu, eu falava, e aí, como é que tá? tá tudo bem, tá tudo bem, eu ficava morrendo de dor, eu falava, caraca, e ela não reclamava, ela tava assim, acho que Deus deu uma paz pra ela, cara, assim, que, cara, é só coisa do Espírito Santo mesmo, de Deus mesmo, e ela, e a paz dela começou a me tranquilizar, sabe, e a gente foi acompanhando toda a evolução, ela foi me passando, essa segurança, né, e eu tinha medo também de falar pra ela, que eu tava morrendo de medo, né, e vendo ela passar por tudo aquilo, né, falando, meu, e esse caso, aquela pamborfilia, existe casos de uma pessoa, de ter todo o desenvolvimento do bebê, e chegar próximo até do parto, e acontecer a criança não resistir, por conta disso, né, tem casos também, ó, ela colocou 340 injeções, ela teve que tomar, né, foi bem difícil, é mesmo, né, porque se fosse a gente, já ia na primeira desistir, a gente reclama, eu falo, o homem já tinha regado na primeira, desistiria, na primeira, velho, pode ter certeza, isso daí é porque é mulher que aguenta, porque a gente, cara, esquece, não aguenta nem tomar vacina, não, fala pra você, ô Alexandre, tá segurado, ô Alexandre, ô Alexandre, continua aí, tá empolgado, é cara, eu não aguentaria não, cara, eu confesso que eu não, cara, por isso que a gente, mulher é muito mais forte que nós homens, né, galera, e ela aguentou firme, cara, aguentou firme, assim, e ela superativa, fazendo tudo, não ficou assim, derrubada, sabe, com medo, é isso que eu fiquei surpreso, ela não ficou com medo, cara, assim, porque acho que no normal, ela fala, não, eu vou ficar quietinha aqui, eu não vou nem me mexer, eu vou ficar aqui, né, na cama, tal, cara, não, cara, ela fazia tudo, cara, ela fazia, ela fazia a obra de Deus, ela fazia as coisas em casa, cara, ia alegre, pulando, falava, meu, como é que pode, cara, é uma alegria, assim, que natural, a gente não via, e aí, assim, quando ela passou, quando entrou no quinto mês, a gente falou, bom, agora dá pra gente contar pra família, aí, também não tava dando pra esconder mais, que a barriguinha dela já tava aparecendo, cara, e o nosso filho, o nosso primogênito, ele é enorme, né, ele nasceu assim, bem acima da curva, então, ela já tava já, a gente falou, caraca, já tem que contar, aí, contamos pra família, tal, e a família até entendeu, a gente falou, a gente segurou, tal, pra não frustrar ninguém, tal, né, e aí, foi interessante, cara, que Deus me deu um sonho, cara, durante, quando a gente contou, que eu tava no mercado, pegando o carrinho, eu falava pro meu filho, né, pro meu primogênito, da vida, eu falava, Davi, vai lá e pega, pega o carrinho pro pai, né, pra gente pegar as coisas, e a gente nem sabia o que que era, né, se era menino, se era menina, e aí, mas você chamou ele pelo nome? Pelo nome, cara, você já tinha o nome em vista? É, não, a gente não tinha escolhido o nome, a gente nem sabia o que que era, né, porque a gente ficou, a gente ficou protetando tudo, né, e aí, eu acordei, cara, o sonho maravilhoso, aquele sonho que você não quer acordar, eu contei pra ela, eu falei, meu, você vai ter um menino, como assim? Falei, é, menino assim e tal, e, cara, assim, foi do jeitinho, os dois, os meus dois filhos que eu tive, depois ela engravidou de novo, né, passou, acho que foram dois anos e nove meses, o Davi nasceu normal, tudo, uma benção e tal, a família foi lá, a gente gravou, meu sogro e todo mundo, uma benção, e aí a gente, falei, vamos ter o segundo, né, com todo esse histórico, e aí, assim, mais uma vez, fora com detalhe, a pessoa, ela corria risco de morte, né, no caso, de cada gravidez, por conta disso, então, a gente ficou assim, a gente pensou muito também, pô, e aí, vamos ter o segundo filho, com todo esse histórico, né, de poder perder a criança de novo, de correr o risco de perder minha esposa, e eu também, daí sim, eu fiquei com um pouco de medo, eu falei, meu, agora eu já tenho o primeiro filho, e se ela perder o segundo, se ela for embora e eu chegar com essa criança, como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho estrutura, de verdade, cara, eu não tenho estrutura psicológica para criar, sem elas, eu não tinha, não tenho hoje, imagina, imagina antes, e aí foi, mesmo processo, segundo, engravidou, tal, também, gravidez inteirinha, tomando injeção, tal, e aí ela engravidou, eu falei, você é meio ousado agora com Deus, cara, você é meio ousado, aí eu, tipo assim, eu já estava me achando que, tipo assim, minha oração está subindo, né, Deus me ouviu, Deus teve misericórdia, eu falei, Deus, eu quero uma menina agora, me dá uma menina, me dá uma menina, Deus, eu quero tanto um casalzinho, tal, uma menina, uma menina, uma menina, e pedindo a menina, pedindo a menina, e aí aconteceu, cara, tive um sonho de novo, é nada, por Deus do céu, cara, por Deus do céu, Deus é minha testemunha, sonhei que eu estava na casa da minha mãe, e minha filha andando no mundo, assim, sabe, que vocês ficam brincando de equilibrar, e eu falava para minha filha, filha, desce daí que você vai cair, daí que você vai se machucar, ela estava grávida de novo, no começo também, falei, Priscila, eu falei, eu tive um sonho, só que não falava o nome nada, né, só que voltava também, aí eu falei, meu, eu acho que é menina, porque eu tive um sonho assim, assim alçado, daí a gente falou, será, será, meu, será, a gente fez até aquele, é um teste que tem lá, que dá para você fazer, que dá, esqueci o nome também, Priscila, se você tiver aí, depois você fala o teste que a gente fez lá, que daí a gente descobriu, que era uma menina também, cara, e aí eu falei, meu, não creio, né, e foi tudo bem, ela tomou também a vacina, acho que as 340 vacinas também, e nessa segunda gravidez, foi mais difícil ainda, no sentido, porque, cara, essa injeção é muito cara, é muito cara para comprar, a gente também não tinha condição de comprar, todas assim, né, mas Deus preparou, Deus preparou, pessoas assim, até para nos ajudar, a mãe dela trabalhava no hospital, também conseguiu, as injeções que nós precisávamos, né, para ela poder tomar, e ela tinha que tomar a última injeção, até um dia antes, da criança nascer. Resumindo, você seguiu aquele, aquela passagem da Bíblia, né, você bateu até ele te atender, você percebe isso? Porque assim, cara, o fato de você ter tido sonhos, assim, tão reveladores, obviamente, que é algo que você tem, uma, vamos dizer assim, alguma coisa aí, você tem para isso, eu digo isso porque a Camila, aconteceu a mesma coisa, ela sonhou, eu falava que era menino, 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 ela sonhou, um dia acordou, olhou para mim assim, falou, meu, deixa eu te falar um negócio, vou falar uma coisa só, eu o que? Eu sonhei, e alguém vinha, me entregava uma menina, e falava assim, é menina? Aí, ela falou para mim, eu falei, não, você está viajando, é menina, ela falou, meu, é menina, aí eu falei, nossa, cara, e aí, mas eu nunca tinha me imaginado como pai de uma menina, então na hora eu fiquei meio perdido, assim, quando eu fiquei sabendo que era menina, eu também estranhei um pouco, porque eu nunca pensei, e hoje, cara, meu, você é louco, eu faço tudo que eu ia fazer com menina, eu faço mais com a menina, né, mas a sua entrega, eu acho que assim, o que foi determinante, foi a tua entrega, cara, como você confiou, sabe, como você pediu, como você queria, né, vocês dois, né, vocês pediram tanto, vocês desejaram tanto, cara, que Deus foi detalhista, assim, e te mostrou, fica tranquilo, está chegando, é, é esse aqui, e agora é essa aqui, entendeu, eu sinto isso, cara, você contando a história, muito legal, e para finalizar, Rafa, é, meu, está aqui minha esposa, vamos deixar mentir, aí é dentro daquilo que você falou do livro, cara, de você orar, de você ser específico, né, como se já tivesse acontecido, mas ninguém me falou nada para fazer isso daí, e aí, assim, eu fui tão ousado, cara, que eu falava assim, ficava meia hora orando, né, quem me conhece sabe, o Júnior também está aí, meu amigo, sabe, exatamente assim, eu orava e falava assim, Deus, minha esposa é mestiça, como eu falei, eu quero uma menina, mestiça, eu quero que ela seja mais assim, mais japonesinha do que o menino, com cabelo clarinho, porque eu era, quando eu era criança, eu tinha o cabelo bem clarinho, tipo, loirinho, eu quero que ela tenha o cabelo bem clarinho, os olhos mais claros, já é isso? Congresso em 2000, não? Agora você tinge, entendi. Na verdade, é melhor pular essa parte do cabelo, a gente já quer. Eu acho bom também. Cara, mas assim, Deus foi tão maravilhoso, Ale, que assim, se você pega, cara, assim, eu tinha tudo escrito isso daí, Ale, eu orava pedindo detalhes, eu quero que o cabelo dela seja assim, que ela seja assim, a boquinha assim, que ela seja bonitinha assim, que ela tenha esse tipo de temperamento, cara, Deus atendeu na risca, cara. E tem até um versículo, que eu não me lembro qual é que Jesus fala, né, saiba pedir, peça com fé. Se eu tive uma época que eu orei com fé, e que eu pedi, e assim, eu esqueço, você faz isso hoje, eu não consigo, mas acho que eu queria tanto o negócio, eu pedi, e a menina era o meu sonho, menininha e tal, eu pedia os detalhes, cara, quando eu vi ela assim, eu pego foto dela, eu olho assim, e começo a lembrar, daqueles nove meses que eu orei em detalhes, cara, detalhes, do cabelo, de tudo, do olhinho, tudo, eu olho pra ela e falo. Depois específico. Específico, Ale, específico, irmão. Deus deu muito mais do que eu merecia, cara, só de nascer já, saudável, né? Deu tudo aquilo que você merece, que você merecia sim, cara. Sem merecimento, você não chega em lugar nenhum. Eu creio muito disso daí. Você recebeu realmente porque você merece. Eu tava preparado pra aquilo. E na verdade, olha só, ele foi tão preparado, Ale, que ele com certeza, eu tenho certeza, sem perguntar, eu já sei disso. Quando seus filhos nasceram, cara, eu tenho certeza que a sua, seu pensamento deve ter ido lá atrás, naquele momento que você viu a senhora no farol, com a criança no colo, né? As crianças que você via no shopping, mas você lembrou com certeza de tudo isso, cara. Olha, o que que eu passei? Como que eu me sentia naquele momento? Mas peraí, agora eu tô cheio aqui, ó, porque agora Deus me entregou. Agora eu vou eu andar no shopping com as minhas crianças, eu vou dar mão pro meu filho, eu vou jogar bola com o meu moleque, eu vou brincar de boneca com a minha menina. Com certeza, com certeza. Lembra quando eu falei, lembra quando eu falei hoje do perrengues da vida? E a gente fala assim, cara, por que que isso tá acontecendo comigo? E aí eu te pergunto agora, será que você seria o mesmo pai que você é hoje? Se você não tivesse passado por aquele processo? Com certeza não. Então quer dizer, Deus te preparou. Deus preparou você, Deus preparou a sua esposa, vocês tiveram que passar por um processo juntos. Esse processo serviu pra você hoje ser o melhor pai, esse processo hoje serviu pra você ser o melhor esposo, pra ela ser uma melhor esposa, pra fortificar o cordão de três dobras. Concorda? São perrengues que vocês passaram realmente juntos, vocês ficaram mais fortes juntos, transformaram a vida de vocês. São coisas que vocês saíram dela transformados. E tem coisas que a gente só se transforma pela dor. Não adianta. Não é alisando o cabelo, fazendo carinho, que você vai se transformar. Às vezes é só no fogo, velho. Não adianta. Quer dizer, às vezes não. É sempre, tá? Você só se transforma pela dor. Nunca você vai se transformar na cadeira de balanço, meu irmão. Descansando. Entendeu? É só em batalha. E foi o que Deus fez. Ele te preparou pra hoje, pro dia que é, pro pai que você é hoje, pra família que vocês são hoje. Entendeu? E aí, pra edificar a vida das pessoas, que é o que a Camila tá falando, pra dar esperança pras pessoas, pra trazer esse testemunho, cara, que provavelmente vai passar por pessoas aqui que vão ver e que vão passar por esse mesmo problema, por essa mesma questão, por esses medos, sabe? Por esses questionamentos, entendeu? E, poxa, será que eu não mereço? Será que eu tenho algum problema? Será que eu não posso? Acho que deve ser a maioria das perguntas que deve aparecer na cabeça da pessoa. Deve ser esse tipo de pergunta, cara. E nesse momento que assistirem e veem o que você passou, entendeu? Com certeza, vai acender uma luz de esperança e vão crer e vão pedir, vão bater até conseguir, cara. Porque a gente tem que ir até conseguir, mano. Não tem jeito. Cara, eu até falo pras mulheres, né? As que assistirem esse vídeo, cara. Façam esse exame de trombofilia, porque foi o único exame que nós não tínhamos feito. Eu não sei o nome certo desse exame. Talvez a Priscila ainda puder colocar aqui. Mas, assim, foi algo que a gente não imaginava. se essa pessoa não tivesse dito pra gente, nós não teríamos feito. E se nós não tivéssemos feito, talvez as coisas não teriam acontecido da maneira como aconteceu, né? Então, não percam essa esperança, né? Porque, nosso Deus, Ele pode todas as coisas. A gente tem se deparado com muitas pessoas, né? Durante essa nossa jornada, principalmente nos últimos cinco anos. Muitas pessoas que estão nessa fase, né? Que falam, meu, não tenho condição, não consigo gerar, comigo não vai acontecer. Ou, de repente, que passou por esse mesmo problema que nós, né? Mas, assim, confiem. Confiem com o nosso Deus. Ele pode. Ele pode. Ele operou no passado, e continua operando até hoje. Ô, Ricardo, eu queria complementar uma coisa aqui que, sei lá, não sei se foi Deus que falou pra eu falar, enfim. Pra que as pessoas tenham uma consciência, cara, da importância de uma gestação. De uma gestação saudável. Desde o início. Porque a gestação, ela começa a partir do momento que gerou ali a criaturinha, né? A partir desse momento, você já é mãe. E você já é o pai. E uma coisa que aconteceu na gestação da minha filha, cara, que eu posso complementar um pouquinho o teu testemunho, que eu acho que é muito importante dentro desse contexto a gente falar. Camila tá aí pra ela falar também. porque, assim, as pessoas estão gerando um filho e, às vezes, não estão prestando atenção em tantas coisas que precisam prestar atenção, como é o teu exemplo desse exame que foi feito. Porque existe diversos pontos pra você se preocupar. Então, um exemplo que eu dou da Camila, ela, se vocês querem saber, o maior motivo, eu acho, dela ter virado nutricionista depois foi a gestação, cara. porque ela se preocupou com a alimentação dela em um nível estratosférico, cara. Ela tomava café junto comigo. Ela parou de tomar café a gestação todinha, todinha, sabe? Ela continuou a atividade física de alta intensidade e, claro, que isso foi ajustando a intensidade conforme o passar da gestação, mas um dia antes, dois dias antes da gente ir pra maternidade, a gente tava fazendo caminhada em uma intensidade, assim, de caminhada um pouco mais forte, sem correr, claro, por conta do impacto, mas ela vinha fazendo uma caminhada e tal. Eu tenho vídeo na academia ela fazendo passada com a barriga grande, velho. Passada, com a barra nas costas, entendeu? Então, assim, a atividade física, tá? É o que ela tá falando aqui, ó. Meu corpo era pra gerar a vitória, não era mais meu. Então, assim, ela levou a... Meu, lá em cima, cara, atividade física de intensidade adequada à gestação toda, a alimentação dela, cara, ela ia no detalhe, se preocupava com tudo, entendeu? E um outro ponto que eu queria falar pra vocês é o seguinte, a energia. Sobre energia. Sobre o quê? Sobre a importância da união do casal no período da gestação. Não só a união, assim, de estar debaixo do mesmo teto, não, mas a questão do que é falado perto da barriga da mulher, sabe? Do que é a energia que rola ali, evitar discussão, o cuidado do marido. É nossa obrigação, cara. Eu cuidava. Se eu falar pra vocês o que eu fazia pra essa mulher que tava grávida, uma vez ela me ligou, que ela falou assim, meu, eu acho que eu vou sair pro hospital. Ela trabalhava no shopping, na época ela era gerente de loja no Shopping Paulista. Eu peguei o carro, só vou falar pra vocês o que eu fiz e vocês já vão entender a minha situação. Vocês olham pra mim e sabem de que filme eu gosto, né? Cara, eu peguei o carro na 23 de maio, eu fui passando no vão entre as faixas onde o motoqueiro passa com a moto e eu passei com o carro. Tipo, pisca-alerta ligado, o farol e eu minha irmã do lado grudada no banco, assim, pedindo pelo amor de Deus pra eu parar. Falei, não, minha filha tá nascendo. Eu não quero nem saber, pode ser quem for, na frente eu tô passando e cortando na 23 pra chegar do Jabaquara no Shopping Paulista. peguei a mulher, levei pro hospital e isso aconteceu um monte de vez, cara. E levava, porque aquilo lá vai nascer, vai nascer, né? E assim, entendo que, Camila tá falando, não é a realidade da maioria das pessoas em muitos sentidos. Tanto da alimentação quanto da postura do homem do lado, né? Mas a importância, gente, a gente tem que fazer isso ser exponencial, a gente tem que espalhar isso. Porque faz muita diferença pra segurança da mulher, pra ela saber que ela tem alguém dedicado, preocupado ali com ela, né? 100% do tempo. E eu era, eu trabalhava nessa época de caminhão com meu pai. Então tinha horas que eu tava em outra cidade. E ela vinha, às vezes, no metrô pra eu pegar ela e eu falava, meu, eu tô em outra cidade, mas você pode estar na catraca esse horário que eu vou chegar. E eu chegava, cara. Às vezes eu chegava junto com ela, assim, opa, tudo bem? Bota no carro, vamos embora pra casa. Então, assim, todo esse cerco que a gente, como homem, tem que fazer pra mulher, cara, é de extrema importância pra saúde dessa criança, sabe? Pros traumas que você não vai fazer essa criança levar. Uma discussão fora de hora, perto de uma mulher grávida, cara, isso já pode causar um trauma, entendeu? Eu presenciei situações na minha família, não vou falar exatamente aqui, mas tenho testemunhos de pessoas que tiveram traumas já dentro da barriga da mãe. Entendeu por quê? Porque o ambiente que convivia era de bate-boca, era de ofensa, entendeu? A mãe se alimentava mal, né? A mãe subia o giro por qualquer coisa. O que sai? Quem que sai com o problema depois? A criança, cara. Entendeu? E aí, depois, é muito complicado pra você... Até você interpretar tudo, porque leva um tempo até a criança apresentar determinados sintomas. Então, meu, você tá grávida, se dedica ao seu filho, sabe? Olha o que é uma alimentação saudável, corta tudo que é besteira, corta... Tem gente que é grávida e tá fumando, tá bebendo, o seu filho vai beber, o seu filho vai fumar na barriga, cara. É um raciocínio lógico isso, a gente não precisa explicar. Então, tudo que envolve a gestação é muita informação. Então, não é um exame, é o acompanhamento, cara, em cima dos nove meses, sabe? E pra isso, um casal, quando vai ter um filho, na minha opinião, é aí que entra o que o Ale falou. Você tem que estar preparado pra ser pai e pra ser mãe, entendeu? Tem que ter um preparo, sabe? E se caiu de paraquedas, velho, muda a tua postura e lembra que tem uma vida ali dentro, entendeu? E é uma vida que você vai carregar, se Deus quiser, pra tudo sempre, enquanto você viver, porque o natural é que a gente vai embora antes dos nossos filhos, né? Então, se dedica, cara, sabe? Hoje, eu tenho a minha filha, cara, eu tenho o maior orgulho, tem nove anos pra dez já, ela faz coisas, eu até brinquei na outra live aí, né? Eu falei que eu, com nove anos, eu comi a terra. Ela tá aqui, prega o evangelho, saem as notas dela ontem, cara. Ô pai, então, tirei um oito ali, sério, filho, e as outras? Tudo dez. Falei, opa, falei, pô, você tirou um oito? É, pai, pô, mas eu falei, não, ok, tá bom, tá ótimo, você deu o seu melhor? Dei. Então tá ok. Essa é a criança, cara, que a gente criou ali, nessa gestação desses nove meses, entendeu? Saudável, ver os pais, sabe, batalhando, passando por um deserto juntos, os três, mão dada. E é isso, cara, a união tem que estar dentro do relacionamento, cara, é muito importante, muito importante. Ó Camila, Camila, dá uma segurada aí, meu. Ó, ter um menininho, depois desse testemunho. Ó Rafa, ainda dá tempo ainda de ter mais menino aí, ó. Vocês querem me ver mais enrugado, né? É benção, filho é benção, filho é benção, Rafa. Eles estão querendo que eu fique mais enrugado. E só pra finalizar a minha parte, ô Rafa, isso que você falou tem tudo a ver, cara, e eu falava assim, na gravidez inteira, eu conversava, cara, a gente colocava até louvor pro Davi ouvir, né? Eu conversava com ele, filho, papai te ama, papai não sei o que, conversava, cara, ali, quase que diariamente com ele, né? E tem tanto sentido isso daí, que o Davi, ele nasceu com uma criança extremamente calma, cara, ele tá até o pré-adolescente, agora com 12 anos, tudo, mas ele é muito calmo, muito calmo, e eu tenho certeza que isso foi reflexo de toda a gestação dela, que foi tranquila, né? Por mais que a gente passou a ter por esse medo tudo, mas, cara, foi muito amado, né? Ela recebeu todo apoio também dos familiares, dos amigos também, então, assim, muita oração, muita vibração, muita coisa boa, né? Então, acho que tudo isso acaba favorecendo uma boa gestação também e pra criança depois, né? Acho que é extremamente importante isso, como você mencionou também. Muito legal, Ricardo, muito legal. E você, Alexandre, tem alguma coisa pra adicionar nesse tema aí pra gente? Fala aí um pouquinho. Cara, com relação ao que o Ricardo passou, a gente aqui em casa também, nós passamos por alguma coisa semelhante. Na verdade. É, em duas vezes. Complementa aí o teu testemunho nisso, cara, acho que é mais... É, eu acho que esse vai ser meu testemunho hoje, porque Deus me amou mesmo quando eu não conhecia ele, velho, e amou a minha família. Porque nós, quando casamos, e foi uma bênção, um ano depois, a Mônica engravidou. É. Um ano e meio depois, a Mônica engravidou. E foi uma expectativa enorme, né? Ela falou, tô grávida, tudo, ficamos felizes, tudo. só que com dois meses e meio. Porque assim, a coisa mais cruel, cara, que a gente pode passar numa gravidez dessa, é que você vai, você faz um ultrassom e tá lá o batimento cardíaco. Aí você volta um tempo depois pra fazer o ultrassom de novo. e não encontra mais o batimento. Aí, e você fala em dúvida, não, aquela máquina tá quebrada. Aquela máquina não funcionou. Aquela médica que fez o ultrassom não soube fazer o ultrassom. Fomos tirar a segunda, fomos num outro lugar, pagamos pra fazer o ultrassom. e o batimento cardíaco não tava lá. Fomos procurar a médica dela. E a médica falou, você está com um aborto retiro. Você vai ter que se internar e você vai ter que fazer todo o procedimento pra fazer a curetagem. Quem não sabe o que é uma curetagem é arrancar o feto lá de dentro do útero. Quanto tempo ali? Tava? Tava com quase três meses. E, e, cara, é aquilo que eu te falei, a mulher, ela passa a ponto por todo esse procedimento. E é um procedimento, cara, invasivo demais. É um procedimento que a mulher tem que fazer todo o preparo como se fosse dar à luz, velho. Entendeu? Tomar haque, tem que tomar anestesia, tem que ficar internado no hospital. Então, eu falo assim, o peso maior é o homem sócio. Tanto é que eu, a primeira vez que perdeu, cara, eu fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado. Imagina. E, e aí, eu pergunto, questionava também, Deus. Eu falava, mas por quê? O que aconteceu? Por que você não me deu esse filho? E questionava, 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 cara, só que não tem resposta. Ninguém tem resposta para essa, para esse acontecimento. Tanto é que você vai perguntar para um médico, por quê? Ele vai falar assim, cara, não dá para responder, não tem uma, um argumento científico. Às vezes, é uma má formação do fértil, o corpo expeliu, o corpo rejeitou, entendeu? Ninguém tem. Olha o que a Daiane está falando aí, Alê. Ela já fez isso. A Daiane, ela é a minha cunhada, né? Se eu não me engano, ela perdeu uma gestação de gêmeos antes dos filhos dela, se eu não estou enganado. Não sei se foi uma gestação ou duas, ou se foi uma de gêmeos que ela perdeu. O médico mostrou o feto, ela viu o feto, cara. Imagina, para a mãe, velho. Mas o médico também é um monstro, hein, velho? Vou falar aí. Esse aí. Esse aí é o espelhado. Nossa, eu estou chocado de um negócio desse. E aí, cara, eu sei que ela teve que ficar internada, fez a curetagem, eu revoltado, mas Deus nos deu a segunda chance. Em seis meses depois, ela engravidou do Arthur, que é meu filho mais velho, hoje com 21. gravidez tranquila, perfeita, sem estresse, sem... Meu, foi tranquila, do começo ao fim. Ficou uma benda. Mas e você, Alê? Você ficou com receio? Como que foi? Cara, a gente fica, né? Principalmente os três primeiros meses, a gente fica, tanto é que a gente não contou pra ninguém, só depois do terceiro mês. E o... A chefe, uma chefe que a Mônica teve, falou pra ela assim, olha, o judeu, ele tem muito disso. A gente não conta pra ninguém até o terceiro mês. Por maior índice de aborto vem até aí, né? Até o terceiro mês. E eles não contam pra ninguém. Isso. E foi o que a gente fez. Nessa gravidez, a gente não contou pra ninguém. Depois do terceiro mês, nós contamos pra família, né? E... Na gravidez, fez tudo. E foi tranquilo, cara. Foi bem, foi da hora, foi top. O Arthur nasceu saudável, bicho. Deu tudo certinho. E até então, o Arthur é o nosso filho único. E... Cresceu lindo, saudável, educado, bonzinho. Ele é bonzinho. Irmão. É. E... Quando o Arthur tava com oito anos e ele pedia um irmão, a gente falou, pô, meu, podia ter... Porque eu fui o filho único, né, cara? Eu falava pra Mônica, eu falei, filho único é embaçado, é duro, hein? Podia fazer, ter mais um irmãozinho, porque é da hora, vai dividir a responsabilidade aí, né? Lá na frente, lá, né? Eu não... Não tô nessa conversa, Ricardo. Sossegue aí, dá uma segurada. Hashtag fica a dica. Aí, o... A Mônica engravidou de novo. E perdeu de novo. Só que aí foi pesado. Aí foi pesado, porque eu já tava com 40, Mônica com 41. e... Cara, teve um fato nessa história aí que foi demais, foi coisa de Deus mesmo, cara. A Mônica, porque ela acreditava que essa é a última chance dela de engravidar. E vocês não eram convertidos. Não, a gente não era convertido. Que fique falado nisso. A gente não era convertido. Eu nem imaginava que um dia eu fosse me converter. Na verdade, é aquilo que eu falei já. Eu falei, não me dava com crente, não tinha jeito. E... E eu nem pensava em me converter. Aí... O... A Mônica teve outro aborto retido. Mesmo procedimento. Mesma coisa. Porém, a gente tinha um outro agravante. O Arthur tava sabendo da gravidez. O Arthur só tinha oito anos. Nossa. E eu tinha que contar isso pra ele. A Mônica internada no hospital e eu fui pegar ele na escola. Cara, eu falei, velho, como que eu vou falar isso, mano? Como que eu vou falar isso pro alemão? Porque eu chamo ele de alemão, né? Eu falei, como que eu vou falar isso pro alemão? Eu falei, como que eu vou dar essa notícia, cara? E eu fui pegar ele na escola e eu coloquei até o óculos escuro, eu lembro, na época. E... E aí ele sentado no banco de trás do carro e eu... E ele falou assim, é, mamãe, como que tá? Eu falei, é, mamãe? Eu falei, como que eu vou falar, cara? Aí eu encostei o carro, eu lembro que eu encostei o carro no meio fio, assim, eu falei, filho, papai precisa contar uma coisa. A mamãe... A mamãe tá no hospital e... E... aquela sementinha lá não deu certo. E eu já comecei a chorar, velho. Aí eu falei, Jesus, velho, mano, o Arthur, ele é um espírito muito evoluído, cara, desde pequeno. Ele colocou a mão no meu ombro, e falou assim, pai, tá tudo bem. Vai ter outra chance. E ele aceitou de boa. Assim, ele demonstrou que tava bem. Ele demonstrou que tava bem. Mas eu lembro daquela situação, cara, que eu tava angustiado, eu não sabia como eu ia contar isso pra ele, porque era uma expectativa, era um presente, era uma... Você entendeu? Ele desejava aquilo. E por isso que eu falo que Deus cuidou de nós o tempo todo. Deus cuidou de mim sempre, e eu nem percebia isso, cara. voltei, passei a noite com a Mônica no hospital. No dia seguinte, veio um médico no quarto pra ver ela e a Mônica chorando, porque dessa vez, dessa segunda vez, a Mônica ficou ficou muito frustrada com o que tinha acontecido. Porque tinha uma mais aí na história, né? É, exatamente. E ela desejava demais essa gravidez aí. E... já tava o peso da idade, tudo, né, cara? E aí, eu vi o médico conversar com ela e ela chorando, e ele falou, você tá chorando por quê? Aí ela falou assim, porque eu não vou ter outra chance de engravidar. E esse médico falou assim, cara, esse médico foi tomado pelo Espírito Santo aquele dia, velho. Só pode. Porque ele pegou na mão dela e falou assim, quem decide isso não é você. Quem decide isso não é você. E a gente vai se ver novamente. cara, e passou. Aí passamos na médica dela, depois a médica falou assim, a gente tá querendo engravidar de novo. A médica falou assim, eu acho arriscado. Eu acho arriscado. Pela idade de vocês, fica só com o Arthur, tá tudo bem. E eu, cagão, já falei assim, se tem risco, eu não quero. Deixa quieto, deixa pra lá, a gente vai ficar só com o Arthur, tá tudo bem. só que numa noite com o vento que soprava do norte e tudo. A Mônica engravidou. Do nada, velho. Do nada. Eu sei o que aconteceu, mano. Do nada. Alguma coisa aconteceu, velho. Mano, e aí? A Mônica engravidou. isso eu acho que, cara, não sei quantos meses depois, acho que uns 10, 11 meses depois, quase um ano depois. Aí, Rafa, manda esse vento lá. eu não tô lendo não, deixa ele escrever, velho. É isso aí, Camila, incentiva aí. Manda esse vento pra cá, velho. Ainda bem que tá mais longe. Aí, velho. a gente passou num médico e a médica dela tinha sido, saído do convênio, tudo, indicou um outro médico, um tal de Paulo Brandão. E fomos lá, conversamos com esse médico, tudo, chegamos em casa, eu falei, Mônica, eu já vi esse cara em algum lugar, velho. Esse cara não é estranho? Ela falou, sabia que eu tenho a mesma sensação? E a Mônica pegando umas papeladas de alta que ela teve quando ela teve o aborto, de quem que é a assinatura do médico? Do mesmo médico. Do aborto. Do aborto. O mesmo médico que falou, a gente vai se ver de novo. Uau. E aí, o pegando, eu falei, cara, é o mesmo médico. Aí, quando a gente voltou nesse médico, a gente contou a história pra ele. ele não se lembrava de nada. Ele não se lembrava absolutamente de nada. Eu falei, mas o senhor profetizou. Quanto tempo passou desse tempo que você viu esse médico? Um ano, mais ou menos. Um ano. Um ano? É. Um ano, um ano e pouquinho. Eu falei, cara, você profetizou na nossa vida e aconteceu que ela voltou aqui. Ele falou assim, essa gravidez a gente vai cuidar dela e vai ser um sucesso. e foi mesmo. A Mônica passou um pouco mal, de enjôo, porque o Lourenço já foi diferente do Arthur. Ele sempre foi mais agitadão, mais, né, até na barra. E não parava, velho. Mas teve uma gravidez legal do começo ao fim. O que eu quero dizer é que esse papo de aborto, principalmente pras mulheres que ainda não engravidarem, querem engravidar, e se acontecer é muito natural acontecer. Eu sei que é um desejo para os tragos. Mas depois que acontece, você fica sabendo de pessoas que você andava com você e que nunca te contou. Ah, eu também perdi. Entendeu? Isso acontece com uma frequência muito grande. É que as pessoas não saem com uma plaquinha no pé dizendo ó, perdi meu bebê, tive um aborto. Não, ninguém conta. É um negócio muito pessoal, muito do casal, né? Mas depois que acontece, você fica sabendo de outras pessoas que são próximas até que tiveram, perderam, né? É assim, tem alguma explicação pelo fato de você ter perdido um bebê? Não tem, cara. Não tem. Só Deus vai poder te explicar isso um dia. hoje não tem como. Não dá pra você saber o que você tem que ter certeza que tudo faz parte do seu processo. Tudo faz parte do seu crescimento. Então, você teve que passar por isso. Deus permitiu que você passasse por isso, porque ele tinha intenções sobre você. Eu creio muito nisso, cara. eu creio demais nisso daí. Então, quando eu falo que Deus me amou antes mesmo que eu conhecesse ele, isso é muito real na minha vida, cara. Porque coisas que eu passei, se não fosse a mão dele pra me sustentar, acho que eu nem estaria aqui hoje falando com vocês. Entendeu? e filho é bênção, é demais. A gente às vezes fica bravo e tudo, mas a gente ama, né? Como Deus ama a gente, da mesma forma. Se eu puder dar o mundo pra eles, eu vou, mas ele tem que merecer. Entendeu? É por merecimento. um pequeno testemunho pra complementar o testemunho do meu amigo. Não, mas é, cara, tá dentro do mesmo contexto, né? E acho que é muito válido, até porque a gente tá tendo dois testemunhos do mesmo assunto, cara. Caraca, eu não sabia que você tinha passado por isso também, meu. Nossa, o seu foi, eu acho que o seu foi mais, assim, mais forte, cara, mais... É, o problema, assim, a Mônica sofreu muito com relação porque ela teve que fazer todo o preparo, né? E é, e é sempre um risco, né? Porque um negócio desse pode perfurar o útero, né? Uma curetagem dessa pode ferrar com a vida da mulher, mas graças a Deus correu, foi tudo bem, apesar do sofrimento, né? Mas quem sofre mesmo nesse caso é a mulher, assim, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, é a mulher. A gente sofre pela perda porque você queria, né? Que essa gestação continuasse tudo, mas pra mulher é mais pesado, cara, pra mulher é um peso, ele é embaçado, O Alê, e uma pergunta pra você, dado que, assim, a gente viu aí que o Ricardo, ele já era um cara convertido e passou por isso convertido, então eu imagino que por diversas vezes, nessas quatro gestações que ele presenciou, que ele viveu, ele teve vários momentos que ele dobrou o joelho ali pra olhar quase que diariamente nesse tempo, né? Mas eu queria entender, porque assim, a gente vê o amor de Deus por nós, quando a gente escuta, você falando o quê? Poxa, eu passei por isso e ali, num determinado momento, alguém falou de Deus pra você ali, né? Falou que se Deus quisesse, ia acontecer, né? Como que você encarou isso naquele momento? Como que a sua cabeça pensava? O que que você sentia, assim, nesses quatro, também foram quatro aí, gestações, né? Duas que não deram certo, duas que deram certo, porque eu imagino que no seu caso, você não deve ter dobrado o joelho nunca pra orar em momento nenhum das quatro, ou existiu algum momento que você se lembra? Não, eu não tinha esse hábito de dobrar meus joelhos pra orar, não tinha essa conduta, não é nenhum hábito, tá? Mas é uma conduta. Você orava de algum jeito? Eu orava, orava, eu não vou falar que eu era, eu nunca fui ateu, cara, eu sempre acreditei em Deus, da minha forma, né, eu sempre acreditei em Deus, eu não sou um cara que fala assim, pô, eu não acredito em Deus, Deus sempre fez coisas na minha vida que me levou a acreditar nele, né, coisas aconteceram na minha vida, porém, eu não conhecia a palavra dele, eu não conhecia as intenções dele, eu não conhecia Deus, eu sabia da existência, mas não conhecia ele, é diferente, então, é aquilo que a gente fala, né, eu conheço de ouvir falar, não de andar lado a lado, então, mas, de certa forma, eu orava, e eu vou até revelar um desses episódios, quando a Mônica perdeu o primeiro aborto, eu fui num centro, num centro cardecista, que a gente frequentava, e lá, eu tava revoltado, e ali eu falei, meu, o espírito se acovardou, porque o cardecista acredita na reencarnação, e como cardecista eu acreditava, sim, eu também, é, eu falei, o espírito se acovardou, e nesse momento, eu obtive uma resposta no meu ouvido, que eu até pulei da cadeira, não sei se é o momento de eu falar aqui, mas, alguém falou no meu ouvido, exatamente o que eu tava pensando naquele momento, eu tomei um susto, e eu me lembro dessa cena como se fosse hoje, mais de 21 anos atrás, entendeu? Entendeu? Então, Deus já tava falando comigo, Deus já estava agindo comigo, Deus sempre esteve comigo, apesar de eu pouco estar com ele, entendeu? E a Camila fez uma pergunta, sobre o momento que tava, como ficou a nossa relação, eu e a Mônica, e nesse momento, a gente ficou bem fortificado um com o outro, um dando apoio pro outro, que eu acho que é o que tem que ser feito, entendeu? Porque assim, você tem que ter consciência do que tá acontecendo com a sua esposa, ela tá passando por um processo, cara, que é doloroso de todos os aspectos, entendeu? E apesar de a gente ser não tão maduro do que a consciência que nós temos hoje, mas você não é um idiota, você consegue perceber o que tava acontecendo ali, é pesado, cara, é sofrido, né? Mas nós passamos por isso, tivemos que passar por isso, fez parte do processo, depois veio uma bênção, uma gravidez tranquila, uma gravidez saudável, entendeu? Aí veio o Arturzão, que foi bênção também, ainda é uma bênção nas nossas vidas, entendeu? e depois o outro aborto que aconteceu também, praticamente da mesma forma, mas faz parte, é tudo processo, você tem que passar por aquilo, de uma forma ou de outra, quem vai te explicar isso e o porquê disso, ou você vai entender esse porquê lá na frente, ou você não vai saber o porquê que perdeu, isso é um detalhe, mas todo o processo, o contexto daquilo, veio pra te forjar, ele veio pra te melhorar, ele veio pra te levar pras águas mais profundas, pra níveis mais elevados, enfim, como você quiser chamar, mas ele veio pra pra te transformar, toda a dor vem pra te transformar. Cara, eu acho, até se tiver alguém aí que queira pôr mais alguma pergunta pros dois aí, referente ao que eles falaram, podem ir colocando aí pra gente, a gente já tá indo mais 15 minutinhos, eu acho que assim, da situação toda que o Ricardo falou, pra mim aí o que ficou mais forte, porque eu tô aqui assistindo vocês dois, o mais forte foi a questão dos sonhos dele, dessa questão mesmo da entrega dele, era tão grande dele com a esposa, a vontade tão grande de ser pai ali que Deus mostrou pra ele, meio que pra tranquilizar, pra trazer uma ternura na situação ali, tipo uma calma, né, ó, seu filho tá aqui, ó, sua filha tá aqui, pra mim do Ricardo foi isso que me tocou mais, e do Ale, cara, essa situação dele contando com o Arthur, do aborto, velho, isso pra mim foi o mais forte, por quê? Porque nós como pais, cara, às vezes a gente vai com medo pra falar com o nosso filho, tem situações, né, quando é um pouco mais delicado, cara, só que aí é onde a gente vê o cuidado de Deus, né, porque aí eles trazem respostas pra gente que você nunca imagina que você vai escutar aquilo, cara, e a criança vem com toda a ingenuidade de uma criança, né, uma criança que não tem praticamente nem opinião direito, e fala algo muito mais sábio do que nós poderíamos imaginar ou falar, né, acho que essa parte do Alê foi muito forte, cara, isso que o Arthur fez, né, muito forte, emocionante mesmo, né, eu já passei por, não, em outros contextos, né, passei por situações assim, da Vitória, me vêem situações assim, que ela veio e falou coisa pra mim, eu falei, nossa, cara, mentira que essa menina tá falando isso, cara, e realmente quem sabe, quem é pai sabe, né, cara, que acontece isso mesmo, me emociona, e é isso que, sabe, dá aquele posto mesmo, assim, de você ser pai, de você cuidar, de você dar amor, dar carinho, porque é um presente de Deus mesmo, não tem o que falar, né, muito legal, fala aí, Ricardo. Cara, você sabe que, depois de tudo isso daí, os meus filhos, uns anos atrás, né, minha filha tá com nove, tá com nove anos, acho que uns cinco anos atrás, eu contei pros meus filhos depois, né, que tinha acontecido isso daí, e tal, que eles se, que a mãe tinha perdido duas gravidezes, e tal, e aí a minha filha me fez uma pergunta, cara, que eu falei, eu não tive resposta, eu falei, eu vou orar, e aí a resposta veio em sonho de novo, que a minha filha perguntou, papai, esses bebezinhos, né, que estavam ali na barriga, já tinham vida, né, tinha vida, eu falei, sim, tinha vida, porque estão com Jesus? e eu fiquei assim, falei, fiquei meio assim, sabe, do que dizer, né, e aí, cara, você acredita que eu tive um sonho depois de novo, e assim, Deus me deixou, acho que foi mais pra acalmar meu coração, porque eu ainda fico ainda, eu tenho dificuldade ainda, quando eu, eu trago tudo isso na memória, né, de todo aquele histórico, e aí eu tive um sonho, cara, que eu tava numa casa antiga, eu tava sentado num sofá, e aí vinha um menininho correndo, vinha numa perna, e aí daqui a pouco vinha outra menininha na perna, eu falava, papai, papai, aí eu olhava assim, falava, pai, aí vinha a menininha, pai, eu falava, mas, vocês não são meus filhos, né, eu falava, vocês são seus filhos, você é meu pai, você é meu pai, eu falava, mas qual o seu nome? Ela falava, você não me deu o nome, sou seu pai, tô todo arrepiado, cara, depois, acho que tem uns 4, 5 anos atrás, então, assim, cara, tenho certeza que um dia eu vou encontrar os meus filhos na eternidade, os meus filhos, eu falo pra eles, eles estão lá, cara, estão lá no céu, com Deus, crescendo, um dia, olhe, nós iremos, tenho certeza, eu creio com isso aí, também, a Daiane, que sofreu, que ela comentou aí, eu tenho certeza que um dia a gente vai encontrar, a gente vai ter esse prazer, de estar vendo, os nossos filhos lá, cara, se eu tinha dúvida, cara, foi muito forte, cara, não foi, não tem como falar, ah, você sonhou, será que não é que você tava pensando? Não, cara, porque, cara, um sonho quando é de Deus, cara, quando é muito forte, assim, você sabe, cara, porque, você acorda diferente, cara, foi, foi uma resposta que eu não tinha pra dar pros meus filhos, e depois eu consegui te falar. Que coisa, cara, isso é louco, muito bom, muito, muito legal, cara, ouvir essas histórias, sabe, e assim, os sonhos do Ricardo aí, ficar esperto, porque o cara tem as revelações, velho, muito legal. Muito bom aí, velho, muito bom. Os velhos sonharão, terão sonhos, acho que eu entrei nesse estágio aí. É, é verdade. Bom, pessoal, tem aí nove minutos, não sei se tem alguém aí que tá assistindo a live, que quer falar alguma coisa, a gente tem pouco tempo, né, mas achei que foi um tempo aqui, um momento histórico aqui pra gente, né, que a gente vai deixar essa live com carinho guardado, aí vamos postar lá no YouTube, o pessoal assistir, e fazer uns cortes legais aí, porque, cara, quanta gente não passa por isso, né, eu em casa tive o exemplo, né, vocês falam que às vezes, olha, a pessoa não tá com a plaquinha, né, escrito, que já teve um aborto, já perdeu, a minha mãe, cara, minha mãe, tadinha, não tá mais aqui pra contar, mas, ela antes de mim perdeu um bebê, né, já com o meu pai, perdeu, não sei nem, minha tia tá até assistindo, não sei nem se ela sabe disso, perdeu um, aí vim eu, aí, com o meu quadrasto, ela perdeu um, que esse eu já assisti a situação, eu fui o Arthur da história aí, né, e realmente foi, aí é onde entra aquele detalhe que eu falei pra vocês, da importância de ter um lar equilibrado, né, porque eu não sei, tá, se foi algo, genético, físico, não sei, mas era um inferno a minha casa, tá, é isso que eu quero dizer pra vocês, era briga, o tempo todo, toda discussão, sabe, não cuidava da alimentação, tudo zoneado, abortou, tá, e depois veio minha irmã, que também, tadinha, nasceu debaixo de paulada, debaixo de briga, discussão, uma bagunça, né, e assim, até muitas questões de traumas dela, a gente até tava conversando ontem isso, que eu falei, olha, o que eu acho interessante da nossa história, eu e você como irmãos, é que a sua história, tá atrás do que você tem consciência, eu sei pra te contar, eu sei pra poder tentar te ajudar com os traumas, eu assisti, né, e eu como sempre, já devo ter contado pra vocês lá atrás, que eu sofria muito quando era criança, eu não dormia, eu tinha depressão e não sabia, eu fingia que tava dormindo, porque minha mãe queria sair com o meu padrasto, e eu fingia que eu tava dormindo, porque senão ela ficava, via que ela ficava meio apreensiva, e queria sair, então eu fingia que já tinha dormido, ela saía, e me deixava com a minha avó, e tal, então assim, eu ali, eu sempre tive uma memória muito forte, muito assim, de gravar muita coisa, eu imagino que sejam muitos traumas mesmo, e, então eu com a minha irmã, eu consigo às vezes conversar de igual pra igual, não, isso aí que aconteceu, foi assim, 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 né, não sei se ajuda ela nesse sentido, mas, criou assim, uma consciência minha, assim, que eu preciso ter um cuidado com ela, sabe, e, e eu vi isso dentro da minha casa, né, por duas, uma não vi, a outra vi, mas dentro da minha própria casa aconteceu também, quatro gestações, né, duas vingando, e duas não, né, e isso deve ser muito comum, cara, muita coisa a gente não sabe, né, mas tá aí o exemplo, dentro de tudo, desse tempo que nós falamos aqui hoje, da importância de cuidar de uma gestação, de ter um contato com o médico, de ter uma proximidade com o médico que vai cuidar de você, de ter paz dentro do teu lar, e principalmente, ter Deus à frente de tudo, Deus preparando, orando a Deus, pra que ele proteja, pra que ele prepare esse ambiente, né, pra que, sabe, tem que tá lá, cara, se não tiver Jesus com a gente, cara, aí a coisa não, não funciona, bora lá, meninos, reconsiderações finais, aí, pra gente terminar, bora, cara, isso aí, tem, eu só, eu só espero, assim, que o que foi dito aqui, hoje, tanto da minha parte, da parte do Ricardo, nosso testemunho, é, possa servir pra algumas pessoas, né, sejam elas que estiveram aqui na hora do testemunho, ou que vão assistir essa live, mais pra frente, que possa ajudar, e muitas vezes até acalmar o coração de um casal, que tá aí, muitas vezes, desacreditando, é, que podem gerar um filho, e, e o aborto é o negócio mais comum do que você pode imaginar, complicado é quando você não consegue engravidar, e pode ser nenhuma, aí pode ter um problema, né, por exemplo, o esperma do marido é deficiente, ou nem tem quase, ou a mulher tem um problema no ovário, enfim, entendeu, aí é mais complicado, né, mas a partir do momento que você engravida, as chances dessa gestação ser prolongada são grandes, então, creia em Deus sempre, ele sempre vai estar com você, peça que, como o Ricardo falou, e peça com fé, e seja detalhista naquilo, entendeu, visualize a sua criança, visualize o seu filho, que Deus vai te proporcionar tudo aquilo que você quer, amém, é isso aí, é, Ricardo, quer falar alguma coisa rapidinho aí pra gente? Não, é isso, eu não perdi a fé, na nossa igreja, a gente tem duas pessoas também, que, cara, tinha menos de 2% de chance de engravidar também, a última, que fazia até parte do nosso grupo de vida, a gente se reunindo também, se usou um, uma das pessoas também, profetizou e falou, ó, você vai engravidar, chance nenhuma, ela já tinha feito já algumas inseminações, tudo, não tinha vingado, acho que duas, três vezes, enfim, o médico já tinha falado pra ela, ó, não tem jeito, e ela, e ela conseguiu cair, então assim, a última palavra é a palavra de Deus, acho que a gente tem que ter fé, acreditar realmente, ora, acredita, tenha fé, que a fé move montanhas. É isso aí. Então tá bom, pessoal, vamos lá, vamos orar pra gente encerrar nossa live, e espero que vocês tenham gostado, porque hoje foi bom, né, foi forte. Vamos lá, quem vai orar? Eu oro? Posso eu orar hoje, vai? Vai. Vamos lá, bem, Senhor, vai, obrigado, obrigado por esse momento, eu fico muito agradecido por essa experiência que a gente teve aqui hoje, mas principalmente, Senhor, eu declaro fertilidade, declaro que sejam mulheres que consigam, as que passarem por aqui, que consigam dar à luz em paz, pai, com gestações que sejam tranquilas, que sejam com a sua mão em cima dessas pessoas, pai, seja que o Senhor cuide dessas gestações, que o Senhor traga consciência, para essas pessoas de como que tem que ser o cuidado com essas crianças, com esse tempo, com elas mesmas, pai. Nós declaramos, pai, que não percam a esperança, porque a esperança está no Senhor, pai, o Senhor pode tudo, o Senhor pode mover o impossível. Agradeço, pai, por esse momento importante que tivemos aqui hoje, e que cada pessoa que passar por aqui seja abençoada grandemente, ela e sua família, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, obrigado, tem segundos aí para a gente cair, que bom, né? Semana que vem tem mais, né, meninos? Isso aí, gente, obrigado por todos aí. É isso aí, valeu, boa noite para todos. Boa noite,